Fole BR, Fungando no Cangote, dá um gás, estamos aqui na Praça do Copo Seco, rapaziada que já, os donos da praça aqui, que são por direito de uso capião, são a rapaziada aqui, e aí rapaziada, firmeza? Regula até o gordurão, pra gente comer, compra lá! E aí rapaziada? E aí rapaziada? Firmeza e aí mano? É nóis aí véi! Firme? E aí? Tá batendo uma xepe aí? Firmeza e aí mano? Firme? Graças a Deus aí! Opa ficou no esquema aí hein! Demorou! É nóis mesmo, filme o bastante aí! É nóis? Coloca na internet lá com uma coroa da hora de tiro! É o maluco! Eu não sou feio não! Agora a coroa vai se interessar! Onde vocês pegam esses gordurão aí? Quem é que... Ah nós pegamos no mercado! O mercado que dá? Ou vocês tem que comprar? Não, nós compra! Tem que comprar o bagulho ainda? É caro que é comprado! Puta! Eu pensei que os caras davam isso aí mano! Olha o preço aí ó! Cadê? Olha o preço aí ó! Deixa eu mostrar aí! Tá, mas demora! Cadê? Não dá nada pra ninguém não! Quarenta e sete centavos? Quarenta e sete centavos! Ei rapaziada! Opa! Quarenta e sete centavos o bagulho mano! E fita! Posso fazer uma imagem ainda hoje? Opa! Olha aí! Frigoyama que vocês compraram? Frigoyama! É uma... O de rap e... Esse aí foi onde? Esse daqui foi onde? Frigoyama! É... O moleque é o que gostou! Sebo? Tá escrito sebo aqui mano! É tirar gosto! O bagulho pensava que era... É tirar gosto! Então espera aí né! Eu pensei... É tirar qual é? Só tu é! Pega aí! Só tu é! Quarenta e sete centavos você não tá vendo aqui não? Pega aí! Olha lá! Pegou? Pega! Olha lá! Vamos pegar mais perto! Que duide! Ixi mano! Falou! 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 Falou!